Neste vídeo você verá a próxima parte do testemunho de um irmão cristão pentecostal na Índia que tem estado aprendendo importantes verdades bíblicas com M.Tempels Se você ainda não viu os vídeos anteriores deste testemunho você poderá encontrar os links deles na descrição deste vídeo no YouTube Você está assistindo o relatório missionário M.Tempels Bem-vindo a parte 2 do testemunho do irmão João E então como Deus o convenceu sobre o sábado? Então, eu acho que em um muito humilde e inteligente Ele me compartilhou sobre isso E isso foi uma coisa muito interessante Então, nós começamos a pensar sobre isso E ele não estava me empurrando, mas ele apenas me compartilhou E ele me perguntou E ele me perguntou E eu me perguntou E ele me perguntou E ele me perguntou Ele me perguntou E ele me perguntou E ele me perguntou E ele me perguntou Esse é realmente um contraste Porque muitas pessoas Acceptem Mãe rejeitem Mãe rejeitem Mãe rejeitem Então, para mim, não era uma coisa importante E ele me perguntou Sabathe é como o outro dia É que é precioso para alguém Se alguém tem que ser O outro Para outra pessoa Se alguém não tem que ser Ou então, é tudo Então, eu disse Ele me perguntou Eu não me lembro Exatamente Se eu perguntou Ele me perguntou Mas isso me Foi muito significado Para mim Ele me perguntou it's in ten commandments I read ten commandments many times, many times I don't know how many times I read and how many preachings I have heard throughout these years, but I never thought that these ten commandments ten of them are equal and this fourth one is also very important, I don't know, my mind never went to that fourth commandment at all so, I was thinking ceremonial laws are different that is okay, but ten commandments are, I think universally applicable for everybody, whether it's Christian, non-Christian, Jew or whatever because these are moral laws a person can be better if that person is following ten commandments that's what I was thinking so, when he said that it's in ten commandments, it clicked my mind oh, it's very serious matter it's not a small matter that is how I was attracted to think about this method Amém E que outras coisas o senhor vê que o senhor entendia mal na Bíblia sobre o sábado que agora o senhor, pela graça de Deus entende de forma mais bíblica Now, by God's grace you're understanding it more biblically at all A Bíblia Bíblia MélOLD Bíblia A Bíblia Legenda Adriana Zanotto